Tem que respeitar o artozinho Vem assim ó Vou ligar pra ela, perguntar o que aconteceu Quando eu venho com as ideias que suas amigas me deu Vai dizer pra ela o meu compromisso Que eu sou dela e ela não disputa isso Vou ficar contigo, vou ficar contigo Pode ter certeza que esse é meu compromisso Vou ficar contigo, vou ficar contigo Pode ter certeza que o artozinho quer compromisso Vou ficar contigo, vou ficar contigo Pode ter certeza que esse é meu compromisso Eu vou ligar pra ela, perguntar o que aconteceu Venho com as ideias que suas amigas me deu Pra dizer pra elas o meu compromisso Que eu sou dela e ela não disputa isso Eu vou, eu vou, eu vou Vou ficar contigo, vou ficar contigo Pode ter certeza que esse ano é um compromisso Eu vou ficar contigo, vou ficar contigo Pode ter certeza que as duas e que é compromisso Eu vou ficar contigo, eu vou ficar contigo Pode ter certeza que esse ano é um compromisso Essa daqui é relíquia, viu? Tem que respeitar o ardozinho Janta na pegada do AD O AD chegou, papai!